E aí, pessoal, tudo bem? Sou o João Gabriel, professor de sociologia do Brasil Escola, e hoje o tema da aula é o que é lumpen proletariado. Vamos tentar entender, teoricamente, do ponto de vista prático, o que é essa classe social que habita o capitalismo em todas as suas fases. E, claro, deixar aqui alguns pontos mais práticos para entender a nossa realidade contemporânea. Claro que muitos de nós já devam ter ouvido o termo proletariado, que refere-se a uma classe específica do capitalismo. Mas e lumpen proletariado? Eu me deparo, muitas vezes, quando uso essa expressão, muitas pessoas assim, como assim? Lumpen proletariado? Isso existe? O que é isso? A dinâmica da sociedade de classes não é apenas do capitalismo, é apenas burguesia e proletariado? Não. Na verdade, existe uma imensidão de classes sociais, há uma heterogeneidade muito maior nessa composição. Então, antes de a gente entrar, de fato, no que é o termo, a gente precisa primeiro entender uma coisa. A dinâmica do capitalismo em relação ao desemprego. O desemprego é uma lógica do capital. É evidente que em todas as épocas, desde o processo de acumulação de capital, processo de acumulação primitiva, até o capitalismo financeiro, hoje internacional, é possível verificar que o desemprego é uma dinâmica constante. É claro que em determinados momentos, essas taxas de desemprego, elas aumentam ou diminuem, mas o desemprego é constante. Tenho certeza, você nunca vai ver noticiário ou alguma coisa falando assim, nossa, no Brasil hoje não há mais nenhum desempregado. São taxas extremamente voláteis, mas ao mesmo tempo constante na sua composição. Se isso é uma regra constante, nós devemos partir daí, do desemprego, para entender o que é o lumpenproletariado, porque é uma classe que está associada a essa situação dentro da dinâmica do capitalismo. A expressão lumpenproletariado, ela tem uma origem dentro de um famoso léxico marxista, que está aí, então, vinculado principalmente às ideias do Marx. O Marx denomina o lumpenproletariado enquanto uma forma aí de pauperismo, né? Uma estrutura de pessoas miseráveis. Aqueles que na dinâmica do capitalismo não têm condições da sua venda de força de trabalho. Esse termo lumpenproletariado vem aí lumpen e proletário. Para entender o que é proletário, vamos tentar entender que é o trabalhador que vende dentro das relações sociais do capitalismo só força de trabalho. O lumpen extrair na classe de marginais estaria como uma classe perigosa dentro do capitalismo e que seria uma classe flutuante, vinculada exatamente aí a esse nível, né? De trabalhadores da superpopulação, sobrepopulação. Então, o termo lumpenproletariado tem esta essência. Está vinculado à dinâmica do capitalismo e ao desemprego. Essa massa de pessoas que estariam à margem, veja, à margem das relações do capital. Ninguém está fora dela, mas estamos à margem. Então, seriam aqueles desclassificados, desempregados, pessoas marginalizadas, pessoas que estariam num substrato social. Aqui eu quero a atenção de vocês, que a visão que o materialismo histórico de Marx tem sobre o lumpenproletariado não é a mesma visão de todas as correntes do pensamento socialista, inclusive. Há outras vertentes que entendem o lumpenproletariado com até um outro papel objetivo, uma outra função objetiva. Mas no desenvolvimento do capitalismo, é claro, quanto maior a produção econômica de uma sociedade, ou seja, quanto mais trabalho se realiza, né? Com o aumento do desenvolvimento das forças produtivas, maior é o exército industrial de reserva. A dinâmica do aumento da produtividade, ou seja, o aumento da riqueza, o aumento da produção, gera o desenvolvimento das forças produtivas. As forças produtivas, quanto maior a riqueza produzida, maior o número de pessoas miseráveis. Por que essa expressão é exército industrial de reserva? A grosso modo, aqui, né? O nosso espaço delimita isso muito bem. O exército industrial de reserva, na verdade, é uma camada dentro do capitalismo, né? De pessoas ativas ou não ao trabalho que vivem à margem disso. É um exército, é uma comunidade gigante de pessoas que, inclusive, nas últimas décadas, tem aumentado, devido a crises econômicas e sociais. E esse exército, ele está na reserva. Veja, é a classe trabalhadora que não está no trabalho. É o desemprego, né? É a marginalidade. São indivíduos que estão à margem dessas condições das relações de trabalho no capitalismo. Nas definições de Marx, né? Sobre o tema do lumpenproletariado, há uma posição bem divergente de outros autores. Marx vai entender o lumpenproletariado como relação direta à sobrepopulação. Aqui não é uma visão malthusiana, ou neomalthusiana de crescimento populacional, não. É a dinâmica de que, dentro do capitalismo, a força, as forças de trabalho, aqueles que vendem a sua capacidade física ao trabalho, é limitada. Então há sempre, né, numa dinâmica de exploração do trabalho, da riqueza acumulada, uma parcela de pessoas que nem sequer vão ter direitos, né, a vender a sua força de trabalho. Então viverão à margem disso. Por ser um grupo muito heterogêneo, predominantemente na visão do marxismo, predominantemente, o lumpenproletariado é uma massa de pessoas amorfas, ausentes de consciência de classe. Por isso uma classe social não potencialmente revolucionária. É claro que em grande parte do materialismo histórico e aí das variadas correntes do marxismo, me parece um modelo ideal do trabalhador revolucionário é o proletário, né. Mas vamos entender quais os tipos de lumpenproletariado aparecem nas obras de Marx, inclusive em obras famosas como o próprio Capital, né, do Marx. Primeiro, uma classe de pessoas que estão necessariamente aptas ao trabalho, mas vivem a condição de não conseguir vender a sua força de trabalho. Entende? São desempregados estruturais, constantes, certo? Do outro lado, pessoas que, evidentemente, são maltrapilhos completos, o que Marx vai entender como uma classe de vagabundos, prostitutas, etc. Esses termos estão, inclusive, em suas obras, tá? E também crianças e indigentes que estariam ali numa condição, né, ainda não venda de força de trabalho. Mas crianças pobres, abandonadas, que vivem essa situação. Isso compõe o grande corpo do proletariado, do lumpenproletariado. Uma camada, então, abaixo das relações predominantes do capitalismo, que é a venda e a compra da força de trabalho. Uma questão que sempre me incomodou bastante quando vai se pensar o que é o lumpenproletariado e essa dinâmica desse crescimento de populações paupérrimas no mundo, né, é a forma como a sociedade e as suas instituições, principalmente o Estado, age diante desse público, dessa camada, dessa classe social. Camada não, dessa classe social. Há um sociólogo norte-americano chamado Louis Wakwan, que desenvolveu uma obra chamada As Prisões da Miséria, onde ele vai tratar exatamente da ideia de que no neoliberalismo há um crescimento muito profundo do Estado Penal. Estado Penal este que reprime a marginalidade, a pobreza principalmente. Há uma criminalização da pobreza. Dinâmica muito desenvolvida no neoliberalismo, principalmente dos países latino-americanos. Se a gente comparar as taxas de crescimento carcerário do Brasil e o perfil de quem são os presos brasileiros, vamos encontrar isso. De um lado, o aumento de uma política repressiva, de um suposto Estado mínimo na economia, mas um Estado total na repressão. E ao mesmo tempo, uma parcela da sociedade que compõe, em sua grande maioria, a população carcerária, sendo população pobre, paupérrima ou desempregada. Ou seja, dentro dessas condições de lumpenproletariado. Então veja que há uma criminalização da pobreza e, claro, uma visão de que o lumpenproletariado é uma classe perigosa, amorfe e ausente consciência política, tal de classe. Uma visão oposta a isso são nos filósofos do anarquismo, que também é uma doutrina que conviveu ali, durante o século XIX, com o marxismo. E uma doutrina que crê que é justamente no lumpenproletariado, nos de baixo, ou seja, da periferia ao centro, que se constitui a classe potencialmente revolucionária. Nos próprios textos de um filósofo chamado Mikhail Pakkunin, há uma ideia de que a estrutura do capitalismo condiciona com que esses trabalhadores proletários que vendem a sua força de trabalho estejam ligados a interesses burgueses, a uma espécie de interesse de pensamento burguês. Então, destituindo sua radicalidade. Então a radicalidade estaria aí, nesses desvalidos na visão do Marx, dos marginalizados, e ali sim uma classe potencialmente revolucionária. Encerramos dizendo o seguinte, a ideia de lumpenproletariado é fundamental para entender a dinâmica do capitalismo atual. Porque há no mundo uma crescente desses grupos sociais. E que, diferentemente de algumas visões que entendem de uma massa amorfa e muito homogênea, o lumpenproletariado também é uma classe social necessária para se analisar o tempo contemporâneo. Bom, galera, foi esse o nosso encontro sobre o tema do que é lumpenproletariado. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam, antes de sair aqui da aula, de deixar um comentário generoso aqui embaixo para mim, ok? Se você gostou, também compartilhe essa aula e acesse os links que estão na descrição desse vídeo. Muito obrigado e até o próximo encontro.